ROLÉ COSTAR! Olá! ROLÉ COSTAR! Se você jogou ROLÉ COSTAR na sua adolescência, esse jogo aqui foi feito pra você. Eu sou a Tata, vem comigo que eu vou te explicar. Parques de Mislis é um jogo nacional. Sim, olha que legal. Nós temos um jogo feito aqui no Brasil e tem toda essa temática de parques de diversões. Nós temos que encantar a Mislis com os nossos parques. E quem tiver mais pontos de felicidade ou seja, mais pessoas felizes no seu parque de diversão, ganha o jogo. Como que esse jogo funciona? Cada jogador vai ter seu próprio tabuleiro, seu próprio parque de diversões. Aqui no meu caso eu teria o Castelo Encantado. Nós temos opções de pecinhas de tiles pra gente comprar e montar o nosso parque. Como que o parque funciona? Como todo parque ele tem que ter uma entrada, ele tem que ter funcionários que trabalham nas suas acomodações e nós temos que ter ruas pra ligar a entrada do parque a essas atrações. Então a gente pode comprar essas atrações no mercado e elas tem um preço 4, 3 e 2. Então a gente, em ordem as ordens são definidas a gente compra quais as peças que a gente quer colocar no nosso parque de diversões. E isso vai depender muito dos nossos objetivos que são essas cartinhas com a carinha feliz. Então quanto mais a gente pensar nos nossos objetivos a gente vai pontuar e nortear quais peças a gente quer colocar no nosso parque. Se a gente colocar mais peças da cor do nosso parque a gente pontua mais. No meu caso, seriam vermelhas. Então quanto mais peças vermelhas eu tiver no meu parque, mais pontos eu posso fazer no final. É importante ressaltar que no final de cada turno a gente pontua e a gente recebe pelas atrações que estão funcionando mas elas só funcionam se tiver pessoas trabalhando nessa atração. O nosso parque pode ter várias atrações desde brinquedos, lojas onde você vai comprar o souvenir praças de alimentação, restaurantes, áreas de descanso porque né gente, todo trabalhador merece aquele tempinho de folga né. E você pode de certa forma atrapalhar também o seu coleguinha se você perceber quais peças ele quer colocar no parque dele. Além disso, os objetivos não estão ligados somente a sua cor. Podem ter objetivos ligados a cor de parques de outras pessoas. Então isso também influencia um pouco no seu poder de compra e decisão de quais peças você vai colocar no seu parque. Muitas vezes você acaba utilizando muitas peças que não são da sua cor devido aos objetivos que você tem em mãos. Parque de Miss Liz é um jogo de 2 a 5 pessoas e a partir de 8 anos de idade. Então mais um jogo que os nossos pequenos podem se interessar pela temática e por ser um jogo que conta muito da estratégia. E além disso ele vai durar em torno de uma hora uma partida desse jogo. Então você pode sim jogar até mais vezes esse jogo no mesmo dia. Ele tem uma rejogabilidade muito boa. Como as peças são muito variadas e muito sortidas e também os objetivos você tem a possibilidade de fazer vários tipos de parques diferentes a cada vez que você joga esse jogo. Então é um jogo que você não vai se cansar fácil e vai se divertir várias vezes além da temática divertida do jogo. Se você é um amante de parques diversões assim como eu venha jogar com a gente aqui na garagem do Nerd e se divertir e montar o seu próprio parque. Se você curtiu esse vídeo se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Não vai perder mais um vídeo na sua timeline. Então é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.